Música Mano, eu vou de 3x2 cage também, mas... Hoje terei 2 cage, porque eu quero ganhar da cage. Da última vez que a gente ganhou deles, as pessoas acham que eles ganharam mais por demérito deles, então eu não concordo com isso. Vendo o jogo assim de novo, a gente entregou muito aquele jogo, e por isso demorou bastante, então eu quero ganhar de um jogo convincente com eles uma melhor de 5. Se nós jogamos o nosso jogo, eu não tenho dúvida de que nós somos melhores do Pain. Eu sinto que a gente está chegando no nosso melhor momento, mas acho que é a nossa melhor chance agora, e mais uma reta final de CBLOL, mais uma vez a gente está aqui, e a gente vai fazer direito dessa vez. Atualmente, acho que pode sim ser chamada de final antecipada. Falando por mim e por Cade, a gente está bem confiante, e a gente vai chegar muito preparado para conseguir ganhar e chegar em BH. Você é o top 1 ADC em CBLOL? Agora? Agora? Nesse momento, sim. Eu espero que sim. Agora eu acho que sou o melhor. Eu acho que eu e o Protoss são os melhores botlanes. Eu acho que é um fato. Eu acho que vai ser um confronto tranquilo para nós na questão botlane. Eu acho que todas as vezes que a gente joga no nosso maior nível, eu e o Cury, a gente ganha de todas as botlanes. E eu ainda continuo mantendo a minha palavra que a gente, no nosso ápice, eu e o Cury é a melhor botlane do Brasil atualmente. Eu acho que vai ser super suave. E dependendo dos piques, de como vai ser, a gente ainda pode atropelar eles. Eu realmente não ligo para isso, não ligo para eles. Eu ligo só para o meu time, para minha botlane e ganhar essa série. Acho que essa série vai acabar sendo um 3 a 1 para a gente. Cara, o ProDelta é um cara muito querido. É um cara que eu tenho muita amizade, mas felizmente não vai estar dando para ele de novo. Eu estou muito ansioso para jogar contra ele e poder gritar para ele também. Guys, you are bad! Grita mais agora! You are bad! Um smile. Baixa a bola, tira a onda! Eu acho que vai ser louco. Se eles gritaram na minha face, cada vez que eu saio. Contra nós, eu acho que eles vão ficar um pouco mais quietos também, até porque eles perderam já duas melhores de cinco. Então, acho que ele vai vir no sapatinho bem tranquilo. É, vai ser um clima tensão. É parte do esporte, eu acho. Se mexer com nós, vai tomar de volta. Tem essa não. filtro. Ita não está. Tietos ou 뭔가 güzel. Tietos ou